O Mi salta, o centro do ritmo e o samba em physical. Nesta parte bem em cima do ombro. O nariz alinhado com o cavalete e com o caracol. Assim não. Vota para o Mi. O Mi, Mi, Mi. Salta para o Ré, Ré, Ré. Salta para o Sol, Sol, Sol. Senta o ritmo de corda Ré. Pan, 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 pan. Messa, pê. Salta para o Ré, Ré. O samba começa no sol. O samba está na alma. Cantador, eu já nasci. Quem não dança, bate palma. E quem dança, faz assim. Não dá para ficar parado quando começa o swingar. O samba está na alma. Cantador, eu já nasci. O samba está na alma. Cantador, eu já nasci. Quem não dança, bate palma. E quem dança, faz assim. Não dá para ficar parado quando começa o swingar. Bota essa viola a tocar. Esse povo é para quebrar. Tchau, tchau. Tchau, tchau.